Oi gente, eu sou o Bruno e estou aqui para falar sobre aqueles dias em que a gente está com preguiça de caminhar. Talvez você use o ônibus circular intracampos, mais conhecido como buzinho. Ele circula pelo campus e facilita a nossa vida. Mas hoje eu quero te contar uma novidade. Alunos da FSM, em parceria com alguns professores, criaram um aplicativo chamado Buffsme, que nos ajuda a saber em tempo real onde está o buzinho. Essa ferramenta é compatível com computadores e celulares Android e iOS. A ideia surgiu do aluno de engenharia da computação, Matheus Mago, que durante o intercâmbio para os Estados Unidos, conheceu uma ferramenta com essa funcionalidade. E agora no FSM, a gente não precisa correr o risco de perder o ônibus ou esperar um tempão por ele. Para baixar o Buffsme, é simples. Você deve pesquisar pelo aplicativo no Google, acessar o site e clicar nos três pontos no canto superior da tela. Nas opções, clique em adicionar a tela inicial. Depois disso, é só aguardar enquanto o ícone da ferramenta é adicionado em seu celular. Pronto! Agora você já pode usar o aplicativo. Baixe agora o Buffsme e me saiba em tempo real onde está o buzinho. Para mais informações, acesse a página do aplicativo no Facebook. Até a próxima!